Você sabe qual a diferença entre mar e oceano? Essas e muitas outras questões são respondidas por um grupo de estudantes de oceanografia da Universidade Federal do Paraná nas redes sociais. No início da pandemia, sete estudantes de oceanografia tiveram a ideia de levar informações sobre o oceano para mais perto da população. Eles criaram o perfil Oceano OQ no Instagram e no Facebook para esclarecer dúvidas e divulgar curiosidades sobre o oceano. Considerando que nós estamos na década da ciência oceânica para desenvolvimento sustentável, que se iniciou ano passado e vai até 2030, e que um de seus objetivos principais é conservar e utilizar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para desenvolvimento, nós acreditamos que um primeiro passo para que esse desenvolvimento aconteça seja divulgação científica, para que a partir daí se iniciem as participações coletivas da população nas tomadas de decisão referentes ao oceano. Para acompanhar o projeto, é só seguir o perfil Oceano OQ no Facebook e Instagram. São mais de 400 postagens com informações sobre os oceanos. Com o projeto, a gente consegue se envolver e se manter atento aos eventos ambientais, além de que a divulgação científica, apesar de ser subestimada, é uma possibilidade de carreira. Sim, e além disso, desde que o grupo foi montado, a gente vem lidando com inúmeros desafios, como organização e até mesmo a motivação de continuar apostando durante esses anos pandêmicos que não foram fáceis para ninguém. Então, o projeto permitiu que, mesmo de longe, a gente se mantivesse conectado com a praia e não se esquecesse do nosso propósito como futuros cenógrafos.